o pessoal cerrado bioma natural gosa mostrar pra vocês hoje é lembra de dão lá e compartilhar para ajudar essa planta é nativa do cerrado campo e em quase todo o brasil é um arbruço pequeno nativo era da muitas folhas é muita ramificação é um plantinho ornamental pode ser plantado em jardins praças canteiros vasos olha que a natureza nos oferece é uma planta silvestre mas pode ser domesticada acho que pouca gente usa mas olha que beleza ela tem umas flores lindas o amarelo forte e frequentada por abelhas e insetos marimbondos até beija-flor borboletas à procura do néctar os animais que vivem esse alimento aí gente o tan de florzinho que sai aqui aqui uma espécie de um marimbondo aqui ó inseto procurando é apaixonante realmente é muito bonita prestar atenção aqui ó reparei da ervilha e elas soltam tem uns cachos umas vagens que mostraram vocês as vagens são vejo inicialmente é que vocês podem ver depois ea voz e aí pessoal chegou outro tipo marimbondo aqui o abelha e aí quando ela vai a vaga vai amadurecendo vai escurecendo e aí fica um lado mais escuro vou mostrar pra vocês aqui aqui ó ela escurece dois lados depois ela abre a semente cai e aí a gente vai repovoando de novo tá uma plantinha muito bonita e aí